Então galera do meu canal, eu vim no Home Depot aqui, né? Tipo, a loja é gigante, tem tudo que você procurar. Eu vim procurar uma bota aqui pra... Amanhã vai nevar, então a gente tem que estar preparado. Amanhã é o segundo e tal. E tipo, no Brasil não tem uma loja assim de material de construção de cabelo até tarde e... Vou comprar material. E aí, eu vou procurar aqui pra ver se eu acho. É... Tipo, você acha de quase tudo aqui, né? É muito barato, né? As máquinas. Tipo, pra galera da pintura que usa essa plaose aqui, não, deu alto, é melhor. Três, oito, nove. Tipo, as máquinas são muito baratas. Muito baratas. E é isso aí, galera. Eu vou continuar na busca aqui da bota. Vamos ver se eu acho, né? Agora, vamos ver se eu acho assim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Uau. Obrigado.